Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Até às 17 horas de hoje, a Receita Federal já tinha recebido mais de 6 milhões e 430 mil declarações de imposto de renda. E a expectativa do governo é de que 28 milhões e 800 mil contribuintes prestem contas com o Leão. Lembrando que o prazo para envio da declaração vai até 30 de abril e quem ficar de fora está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. Neste ano é obrigatório informar o CPF de dependentes a partir de 8 anos de idade. Cerca de R$ 520 milhões vão ser investidos no programa Mais Alfabetização nos próximos dois anos. Os recursos do governo federal vão ser usados no pagamento de assistentes pedagógicos, que vão ajudar os professores na alfabetização de alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Só resolveu puxar conversa com uma delas, a que lhe pareceu mais simpática. A pequena Marcela Nunes, de 7 anos, é aluna do segundo ano do ensino fundamental de uma escola pública de Brasília. Ela já sabe ler e interpretar textos. O que você entendeu dessa história? Você entendeu o que da senhora? Eu entendi que ela não queria trabalhar, só inventar música, ouvir música, essas coisas. Mas essa não é a realidade de todas as crianças nessa faixa etária. Segundo a Avaliação Nacional de Alfabetização, 54% dos estudantes acima de 8 anos permanecem em níveis insuficientes de leitura e aprendizado de matemática. Para melhorar e acelerar o processo de alfabetização no país, o presidente Michel Temer e o ministro da Educação anunciaram a liberação de 523 milhões de reais para o programa Mais Alfabetização. O programa apoia escolas no processo de alfabetização dos alunos de todas as turmas do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental, colocando em sala de aula um professor auxiliar. Quando a gente consegue dar um atendimento mais individualizado para o aluno, a gente consegue fazer com que ele aprenda mais, dar esse suporte mais de um por um para a criança. Mas antes de contribuir com os professores na alfabetização dessas crianças, esses auxiliares terão que passar por um processo seletivo elaborado pelas secretarias de educação dos municípios. A luta no médio e longo prazo é que a gente possa assegurar a todas as crianças do Brasil a mesma oportunidade em termos de alcançar a alfabetização plena dos filhos da classe média. Isso produz justiça, isso produz igualdade de oportunidade. Agregando a figura do assistente de alfabetização que vai auxiliar os professores alfabetizadores nessa missão extremamente importante. A expectativa é beneficiar 3 milhões e 600 mil alunos em 156 mil turmas de 49 mil escolas públicas em todo o país. O presidente Michel Temer fez um balanço das conquistas do governo na educação. Ele destacou que o Brasil se esforça para ficar entre os países desenvolvidos, com a garantia de um ensino integral e de qualidade. Não estamos aceitando mais os índices que persistem, na verdade, há muitos anos na educação brasileira. O Brasil, né? O Brasil é um país, um grande país, tem um grande povo, tem um povo talentoso, trabalhador, tem recursos naturais extraordinários e pode muito bem atingir o nível de justiça e bem-estar dos países desenvolvidos. E para tudo isso, a chave, na verdade, além de muitas outras, é uma fundamental. Educação para todos e educação de qualidade. Você já subiu a bordo e navegou em um veleiro. Quem mora no Rio de Janeiro ou está na cidade tem a oportunidade única de conhecer o Cisne Branco, o único veleiro da Marinha do Brasil. O barco está ancorado no Porto do Rio, onde permanece até 1º de abril, junto com mais sete navios veleiros das marinhas de outros países latino-americanos. Uma viagem no tempo a bordo do único veleiro da Marinha. O Cisne Branco não é um barco antigo. A construção terminou no ano 2000, a tempo das comemorações pelos 500 anos do descobrimento do Brasil, quando o veleiro refez a rota de Pedro Álvares Cabral, desde Portugal até Porto Seguro. Mas por dentro, tudo remonta ao século XIX, quando foi criada a Marinha Brasileira. O veleiro também é conhecido como Embaixada Flutuante, porque é usado em atividades de representação no Brasil e internacionalmente. Participa agora da primeira etapa da regata Velas Latinoamérica 2018, no Rio de Janeiro. Um dos principais objetivos do navio veleiro Cisne Branco é essa identificação da sociedade com o mar, até porque nós fomos descobertos pelo mar. Então é muito importante que a sociedade como um todo venha ao bordo do Cisne Branco e consiga observar que o navio de toda a sociedade brasileira tem um pouquinho mais desse grande símbolo para a nossa sociedade e para a Marinha do Brasil. Durante a etapa carioca, o Cisne Branco está aberto à visitação do público na orla da cidade, junto com veleiros de outros seis países. Eu estou achando ótimo, muito bonita e eu acho que é um incentivo para a garotada, inclusive, como cultura, conhecer esse mundo aí da náutica, que é muito bacana, muito interessante. Daqui do Pier Mauá, no porto do Rio de Janeiro, o Cisne Branco parte para uma regata que vai passar por outros dez países da América do Sul, América Central e do Caribe. Essa viagem só termina no México daqui a sete meses. 67 tripulantes vão dividir os espaços ao longo dos 76 metros de comprimento do barco, que tem 32 velas e chega a uma velocidade de quase 40 quilômetros por hora. Esse tenente vai ser o responsável pela navegação, na viagem de mais de 19 mil quilômetros. O navio vem se preparando para essa comissão de sete meses já desde o ano passado. Então são diversas tratativas de logísticas, abastecimentos em outros portos que têm que ser vistos daqui do Brasil, combinados, para o navio não passar necessidade no mar. Porque realmente no mar nós não temos a quem recorrer, estamos sozinhos. Então se não houver uma preparação adequada, o navio realmente, a sua tripulação sofre as consequências no mar. Mas enquanto a regata não começa, o Cisne Branco está à disposição de cariocas e turistas. É uma oportunidade para a galera conhecer um pouquinho mais sobre os veleiros, que são bem bonitos. Eu gosto. O público pode visitar de graça o Cisne Branco e os outros veleiros até o próximo sábado, no cais do Pierre Mauá, entre 1 e 5h30 da tarde. Começou hoje a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal. O reforço na fiscalização das estradas federais do país vai até as 23h59 do próximo domingo. Durante os quatro dias de operação, os agentes de trânsito vão trabalhar para coibir ações como ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade, falta do uso do cinto de segurança e o uso de álcool pelos motoristas. Para esta operação, a PRF vai contar com todo o efetivo. Serão mobilizados 250 radares, 1.824 bafômetros, 484 motocicletas e 1.398 viaturas em Honda. A gente acompanha aí ao vivo as imagens de uma das principais saídas do Distrito Federal. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.